Para contar essa história é preciso ir até Porto Alegre do Norte, distante cerca de mil quilômetros de Cuiabá. A pequena cidade, as margens do Tapirapé, era morada da Arara Laura, que aparece nesse vídeo pegando carona com o ciclista. Mas o que Laura gostava mesmo era de apostar corridas. Se algum motociclista passava pela estrada próximo ao ninho dela, ela logo pareava. E se vencia a disputa, debochava. Se perdia, ficava revoltada. Vai, não pode filmar não? Me dá meu telefone! Solta meu telefone! A Laura é aquele símbolo que se cria sozinho e se faz sozinho. Ninguém veio aqui e apresentou a Laura para Porto Alegre do Norte. Ela voava livremente pelas ruas da cidade e quando ela cansava, ela pegava carona nos ombros dos bicicleteiros, dos motociclistas. E voava, voava e acho que quase todo cidadão de Porto Alegre do Norte tem uma história para contar junto à Laura. Depois das disputas, uma paradinha na mercearia para repor as energias e na volta para casa, uma carona. Só que uma das brincadeiras terminou mal. A Laura bateu contra a rede de alta tensão e morreu. Pessoas que passavam pelo local, tentaram socorrê-la, levaram para um veterinário, mas ela não resistiu. O carinho pela Laura era tanto que fizeram esse painel em homenagem a ela. O dia que a gente finalizou, que o artista, o artista plástico Thiago, finalizou a arte, infelizmente foi o dia que a Laura fez seu voo eterno. A gente eternizou a nossa Laura para que todo cidadão possa vir e tirar uma foto com ela e ter ela não mais em vida, mas no coração. Laura virou símbolo oficial do município. E a praça, ponto de encontro para matar a saudade dela, lembrando das boas histórias na memória dos moradores de Porto Alegre do Norte.